Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sr. Deputado Alfredo Maia. Nós estamos completamente de acordo relativamente à precariedade. Aliás, exatamente por lutarmos contra a precariedade e por querermos garantir estabilidade na carreira científica e estabilidade nos investigadores, o concurso FCT Tenor abriu hoje a primeira edição. Portanto, está neste momento online no site da FCT. E basicamente aquilo que esse programa pretende fazer é, como já disse, todos os contratos que vão ser feitos são contratos a tempo indeterminado. Vamos abrir nesta primeira edição mil posições, daqui a dois anos na segunda edição mais 400 posições. E aquilo que vai ser feito é, as instituições vão-se candidatar e podem contratar posições para docentes ou posições para a carreira científica. No caso das posições para docentes, e como disse, a FCT não paga, não financia a docência, aquilo que nós temos é um cofinanciamento. Portanto, financiamos durante 3 anos a carreira docente, 2 terços, financiamos durante 6 anos a carreira de investigação científica, 2 terços os primeiros 3 anos e 1 terço os últimos 3 anos, no total de 6 anos. No caso da carreira de docente, não há que reforçar as instituições académicas, porque se foram para a carreira docente, basicamente aquilo que vai ser feito, e penso que é uma excelente oportunidade que as instituições têm neste momento, que é de até antecipar reformas, contratar estes investigadores para a carreira de docente, poder existir até uma passagem de testemunho entre o docente que se vai reformar e o novo docente que vai vir, com a obrigatoriedade de só dar 4 horas, exatamente para garantir que tem tempo protegido para a sua investigação. Portanto, estes docentes que são contratados à obriga da FCT Tenor, as instituições têm financiamento, porque no fundo vão suprir pessoas, docentes que se vão reformar. E só para ter uma noção, nós vamos ter até 2026 mais de 1.500 docentes que se vão reformar. Portanto, acredito que parte do sucesso deste programa vai ser também para a carreira de docente. Relativamente à parte dos bolseiros, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, desde 2016, que deixou de financiar bolsas, só financia contratos. Portanto, isso é um caso que é particular dessa universidade ou dessa faculdade em particular. Relativamente ao número de... às camas e ao número e ao facto de os alunos não terem quarto, ou devido a obras, ou devido a outra situação, aquilo que lhe posso garantir é que, assim que o ano letivo iniciou, tive eu e o Sr. Secretário de Estado, falámos com todos os reitores, com todos os presidentes das instituições, para saber se havia algum caso, existiam alunos que não tinham direito a quarto. E não existiam casos desses. É evidente que os preços aumentaram, mas aquilo que nós fizemos foi aumentar a ação social, como já referi, aumentámos quatro vezes o complemento do alojamento. É evidente que no caso em que temos residências antigas que estão a ser requalificadas ao âmbito do PRR, durante a requalificação e durante as obras, os alunos têm que ir para outro local. E aquilo que quer os reitores, quer os presidentes dos institutos politécnicos têm dito, é que eles próprios têm arranjado alternativas para colocar os alunos enquanto as obras estão a decorrer. Portanto, há muitas notícias que aparecem nos jornais, e pode ter a certeza e pode acreditar que sempre que há uma notícia sobre problemas de alojamento, tenho cuidado de falar com o reitor ou com o presidente do Politécnico para confirmar se há o problema e em todos os casos aquilo que é noticiado não é verdade. Muito obrigada.